Estamos de volta com a Gincana da Cidadania, hoje muito acolhidos aqui no município de Ponta Grossa, essa torcida maravilhosa que está aqui animando o programa de hoje. Vamos lá, vamos fazer barulho! Neste bloco, os nossos participantes vão sortear cada um um tema. O representante que vier até aqui ao meu lado vai ter que fazer uma mímica da palavra que ele vai sortear. Então, agora, começando pela ordem que nós definimos lá no primeiro bloco. Então, Elzira, vem cá, sorteia um tema aqui. Isso, só você não fala mais ninguém, deixa eu ficar aqui para você. Ó, ó, ó. Ok. Vamos lá. Valendo! É um tema bem abrangente. Mas ela está se saindo bem, ela está... Ó, ó, tem que prestar atenção aí, ó. Não! Continua, vai, 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 vai! Tem mais 30 segundos, vamos lá. Manifestações? Não! Juiz? Não! Ó, ela está... Olha! Ó, vamos lá, conta comigo, torcida. Dez, nove, oito. Cidadania? Cidadania? Direito! Vocês passaram pertinho, pertinho, era direito. Agora, então, a segunda equipe, um representante aqui para fazer o sorteio. Vamos lá. Escolhe o tema aqui. Isso, agora você olha, só você olha. Isso, escondidinho aqui. Vai lá. Ok? Atenção. Tempo! Ó, ele está fazendo bens. Olha, ele está dando a dica. Juízes? Juízes? Não! Ó, ó, ó. Presta atenção, presta atenção, ó. Ele é um mímico nato, gente, olha só. Criação de leis? Não! Tribunal? Não! Vai chutando, vamos, vamos, vamos. Juízes? Não! Manifestante? Não! Vamos lá, torcida. Dez! Nove! Eleição? Não! Olha! Mostra para a gente o gesto que você estava... O que você estava fazendo, ó. Espera, espera, espera. O que você estava fazendo? Estava abrindo a porta para alguém entrar, cumprimentando, puxando a cadeira para uma mulher. Era educação. Educação! Vamos agora, então, à terceira equipe, General Osório, o primeiro representante que vai escolher aqui o tema. É bom de mímica? Mais ou menos. Vamos tentar? Vamos, vamos tentar. Vamos lá. Olha aí, deixa eu ver. Aí, legal. Vamos lá. Vamos lá, General Osório, o tempo! Vai, vai chutando, vai, vai. Manifestação? Vai, vai, vai. Releitores? Vai falando o que vem à cabeça. Vamos lá. Torcida? Vamos, vamos, vamos. Mais alternativas aí para ele, vamos lá. Estudantes? Ainda não. Vai, 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 vai. Presidente? Vamos lá, torcida! Dez, nove, quatro, sete, seis, cinco, quatro, seis, oito, um. Fala pra gente aqui, fala pra gente aqui o que você estava tentando demonstrar pra eles. O Grêmio estudantil. De que forma? O que que significou o gesto que você fez aqui? Que o nosso companheiro é presidente do Grêmio, que representa o povo e não soube representar. E aí, dessa forma, o General Osório também não marca nenhum ponto nessa rodada. Vamos agora, então, para a segunda mímica, o segundo representante do colégio que está aqui recebendo hoje, o Geração Atitude, a gincana da cidadania. Venha sortear aqui o segundo representante, um tema aqui, pra fazer a nossa mímica. Vai lá. Deixa eu ver. Ok. Vamos lá. Preparado? Tempo! Vamos, gente, vamos? Voto! Não? Ainda aí! Agora, o segundo representante, venha, o segundo representante, Padre Carlos, venha. Vamos lá. Vamos ver aqui qual é a palavra que ela sorteou. Então, vamos lá. Preparada? Sim. Já tem mais ou menos em mente como vai ser a mímica? Sim. Então, vamos lá. Valendo! Conversa? Diálogo? Entretenimento? Coletividade? Vamos, vamos, vamos. Povo? Olha, ela está fazendo direitinho. Ela, olha, está dando todas as dicas aí. Essa é pra matar, hein? Essa é pra acertar. Olha, a gente, ela está fazendo certinho, olha. Gente, torcida, 10! Conta pra gente aqui, o que que significava o gesto que você estava querendo fazer? Igualdade, somos todos iguais. Você falou igualdade? Falou mesmo? Então, vale o ponto. Valeu o ponto. Se você falou, eu juro que não ouviu. Valeu o ponto. Vamos agora, então, lá, General Zório. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Ah, essa está muito difícil, hein? Essa você, eu acho que vai sofrer, hein? O que você acha? Ah, eu acho que não, hein? Vamos ver, então. Valendo! Estudantes? Uniforme? Colégio? Vamos chutando, gente. Vai, vai, vai. Aumentem as chances de vocês... Educação? Olha, eu falei que estava difícil, hein? Diretor? Uniforme? Representantes? Professor? Chão? Não era tão fácil. Cor? Vamos, vai falando o que vem à cabeça. Representante, representação, união. Vamos lá, torcida! Dez! Igualdade? Humildade? Olha, eu avisei e não era tão fácil assim. Você subestimou a palavra, viu? Conta para mim o que significava, de que forma você estava tentando representar o seu tema No caso, eu apontei para o chão para dizer que era o lugar físico de todos Por causa que era a escola pública, no caso de todos Escola pública, era esse o tema Eu falei escola? Eu falei escola, eu falei colégio Então vale, então vale Vale, ele falou escola, gente Vale, vale Vamos então agora para a última rodada de temas da nossa mímica deste bloco Então vem para cá o representante do Elzira Não, eu acho que é um diferente, né? Venha fazer a mímica, venha cá Eu acho que você tem cara de ser um bom mímico Vamos ver qual é o tema E aí? Fácil Fácil? Fácil, ele está achando fácil Então pera lá Valendo Juiz Assembleia Legislativa Fórum Tribunal É, olha, ele está se expressando da maneira certa mesmo Vamos lá, presta atenção, Elzira Vai lá Vai falando o que vem à cabeça Vai, vai, vai Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal Ministério da Justiça Olha lá, torcida, 10 9 Judiciário Poder Judiciário Aê Aos 48 do segundo tempo Vamos lá, Padre Carlos Último representante Para o último tema da nossa mímica Deixa eu ver E aí? Fácil ou difícil? É fácil É fácil Então pera lá Vamos lá Vai pensando aí Tempo Estudante Escola Morador Comunidade Eleitor Porro Porro União Superiores Indivíduo Cidadão Aê Cidadão Era a palavra E ele estava fazendo Certinho Ele apontou Eu, vocês, todos nós Agora então General Osório Vamos lá A última A última Estende a mão Aí Deixa eu ver E aí? Fácil É? Olha A sua companheira ali Achou outra palavra fácil E não foi, hein? Vamos ver Valendo Assembleia Legislativa Vamos Vai chutando o que vem à cabeça As palavras Governador Senador Deputados De acordo com o conteúdo do guia do cidadão Vai chutando, vai falando as palavras Voto Eleições Eleitor Empresário Representantes Eleitores Eleitores Se atenha Se atenha Mímica Leis 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 Olha A hora que eu tinha Começar a contar Valeu Viu como não era tão fácil assim? Dessa maneira, gente A gente termina, então, este bloco Da Gincana da Cidadania E voltamos daqui a pouquinho Quando os nossos participantes aqui Vão receber uma afirmação E vão ter que dizer se ela é verdadeira ou falsa E vão ter que justificar o porquê A gente volta daqui a pouquinho Não é verdade, turma? Vamos fazer barulho? 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 Vamos fazer barulho?